Esse é apenas o lugar onde eu vivo Onde eu passo ninguém se parece comigo Sobrevivo aos terremotos da vida Eu sou obrigado, eu não tenho saída Eu não consigo me controlar, me controlar Demônios filhos da puta, tentam me parar Mas não vão conseguir, eu tô ligado nisso Preciso buscar a saída pra acabar com isso Cada dia mais ficando mais forte Cada segundo que passa vai acabando sua sorte Eu vou compondo mesmo, eu vou me distrair Demônios folgados são presos e daqui não vão sair Estão presos a correntes, roendo com os dentes Tentando sair para entrar em suas mentes Na minha, tenho certeza, eles não entram mais A minha mente e eu mudei de nada, serão capaz Ventanias não me abalam, isso pra mim é pouco negro Tá ligado que o barato é louco? Vou sobreviver por muito tempo, quero só ver o movimento Movimento de vultos que tentam te assombrar Suas cabeças arrancar, seus corpos vão pisar O movimento brusco, apenas diga adeus Busque a sua saída, sua saída é Deus Ele só quer te ajudar ao contrário dos outros Só querem te ver mal, passando sufoco Ninguém te estende a mão quando você precisa Quando está com dificuldade, dão risada ainda Só sobreviva, pra dar a volta por cima Mostre só seu valor, mostre isso com rima Mostre sua rima, mas não demore Antes que sua mãe chore, antes que ela implore Puxei uma cadeira pra assistir a profecia Geométricas fazem o som das melodias Estou correndo contra o tempo pra poder viver Minha vida se esgotando, estou pronto pra morrer Não tenho medo do futuro nem da própria morte Quando pensam que estou fraco, estou ficando mais forte Meu destino é a guerra, meu destino é te mostrar Eu nasci pra matar, querriar e ganhar O chuveiro do inferno te espera como um mar de chamas Já estou completamente sem forças pra vingança A dor é a melhor forma de você crescer Em vez de chorar, tente perceber Perceber que você pode botar pra fuder Tudo em sua volta, que te fez sofrer Inferno contra o céu, quem vai ganhar essa guerra? Soldado universal, aqui nunca gela Luto contra os demônios que trazem desgraça Papel e caneta, são as minhas unicas armas Uma bala, uma chance, é isso que eu preciso Não quero ser mais um antidepressivo Pessoas não entendem porra mais de nada Fazem sem pensar, só querem ver desgraça Poucos conseguem encontrar essa saída Mas pra isso eles lutarão todo dia Deus já está cansado dessa porra toda Ele tenta impedir que nossa família sofra Mas ao invés dele ser bem-vindo e adorado Bíblia, pras pessoas só mais um papel queimado Humanidade podre, fodida e gelada Vontade não falta de enfiar uma faca Não acho que a igreja salva a vida das pessoas Cada um com sua fé, o resto que se foda